Boa noite, senhores alunos. Temos hoje aqui a presença da professora Raquel Moritz, Raquel Duarte Moritz. A professora Moritz, originária na sua formação médica da Universidade Federal de Santa Catarina, é hoje professora de clínica médica intensivista, paliativista, com mestrado nessas áreas. De modo que hoje vamos contar com ela com respeito aos aspectos do paliativismo, ou seja, do tratamento paliativo. Professora, é uma satisfação tê-la conosco aqui e gostaríamos que a senhora pudesse nos passar pelo menos uma parte, um mínimo, desse seu extenso conhecimento dentro da área do intensivismo e do paliativismo. Professora, o que vem a ser paliativismo? Bom, antes de responder, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui e principalmente de estar falando de um tema que, para mim, é apaixonante há muitos anos, que é sobre a medicina paliativa. Respondendo diretamente a pergunta, o que são cuidados paliativos? Os cuidados paliativos são aqueles que visam, basicamente, a qualidade de vida da pessoa. O paliativista, ele não se preocupa primordialmente com o tempo da vida e sim com a qualidade da vida. Faz parte dos cuidados paliativos que nós saibamos, portanto, controlar adequadamente os sintomas dos nossos pacientes, porque nós só podemos ter uma qualidade de vida com sintomas bem controlados. Outra parte importante do cuidado paliativo é o respeito à autonomia, que muda um pouco o paradigma do que é a medicina, que sempre foi muito autoritária, vamos dizer assim, ou paternalista, sem se preocupar com o real desejo do seu paciente. E esse é um resgate para que nós nos preocupemos com o que é que é o valor do nosso paciente e respeitemos o valor do nosso paciente. Então, esses são, basicamente, as partes mais importantes do cuidado paliativo. O respeito à autonomia e à luta pela qualidade da vida. Muito interessante, professora, porque, em realidade, quando a gente fala em paliativismo, vem logo a ideia da morte. Quando, em realidade, o paliativismo é a vida que antecede a morte. Consequentemente, é preciso que esse estágio final seja cuidado de modo bastante significativo. E a senhora fala na autonomia. Ao lado disso, nós poderíamos perguntar para a senhora, por favor, que pudesse nos informar. Quando a gente pensa em paliativismo, quando a gente... Qual é a importância desse paliativismo com relação, por exemplo, não só ao final da vida, mas com relação a toda a assistência médica? É uma área da clínica médica? É uma área do médico generalista? Ou é uma área em que, em realidade, já se tem uma especialização? Bom, em primeiro lugar, o cuidado paliativo, ele é uma área de atuação. Respondendo diretamente a essa pergunta, é uma área de atuação. É considerada como uma área de atuação há cerca de quatro anos pela Comissão Nacional de Residência Médica. Isso quer dizer que as especialidades mães que têm alguma afinidade com o tratamento de pacientes, que tenham alguma patologia que possam levá-los à morte e que tenham interesse de abranger os cuidados paliativos. Atualmente, nós temos várias especialidades que são as mães, vamos dizer assim, né? Que podem ser área mãe do cuidado paliativo. A clínica médica é uma, a saúde da família é outra, anestesiologia, medicina intensiva, oncologia, geriatria, cirurgia de cabeça e pescoço. Essas são as especialidades que eu me lembro que são especialidades atualmente mãe, através da Comissão Nacional de Residência Médica e que podem ter, pelo MEC, também uma residência de um ano como área de atuação em medicina paliativa. Outra coisa importante que já foi aqui mencionado para nós lembrarmos é que os cuidados paliativos, existe uma definição diferente. As pessoas confundem um pouco o cuidado paliativo com o cuidado de final de vida. E os cuidados paliativos não serão aqueles para serem feitos só no final da vida. Eles devem ser feitos quando o paciente tem alguma doença com risco de vida. Então, por exemplo, todo paciente que esteja internado em UTI, ele merece cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles podem, obviamente, eles terão uma maior abrangência na fase final da vida, mas eles devem começar com o diagnóstico. Aí, a maior atuação do paliativista será na adequada comunicação e no controle adequado dos sintomas. Porque como nós iremos respeitar a autonomia se nós não soubermos nos comunicar? E como nós iremos dar qualidade de vida se nós não soubermos controlar adequadamente os sintomas? Então, esses são os âmulos do cuidado paliativo. Então, professora, lembrando só o fato de que a gente respeita a autonomia do paciente, mas em determinadas fases, sobretudo nesta fase que o doente está, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, às vezes ele não pode se comunicar, quer dizer, para exercer o aspecto da sua autonomia. E, nesse caso, se vale do contato com os familiares. Quer dizer, esse paliativismo, o cuidado paliativo, ele envolve também alguma consideração com os familiares que cercam o paciente? Quando uma pessoa está doente, principalmente quando ela tem risco de vida, toda a família está doente. A pessoa nunca fica doente sozinha, a família está sofrendo. E a família também precisa do cuidado, sem sombra de dúvida. Quanto ao respeito à autonomia, realmente se torna difícil nós sabermos o que o doente realmente quer quando ele tem uma doença aguda e tem alteração de nível de consciência, principalmente em UTI, que ele está sedado. É diferente de quem sofre uma doença crônico-degenerativa e que possa ter a perspectiva de como essa doença irá acontecer. Então, esse poderá ter melhor uma conversa a respeito da sua autonomia. Nós temos algumas maneiras de tentar resolver esse problema. Um seria através de diretivas antecipadas de vontade, que a gente também não pode considerar como uma panaceia, porque mesmo em países onde já existem diretivas antecipadas, como Espanha e Estados Unidos, elas não são utilizadas frequentemente. A outra seria através do curantelismo, que é nós dizermos para o nosso médico quem seria da nossa família ou da nossa amizade, uma pessoa para resolver sobre nós no momento que nós não estivéssemos conscientes. Eu acredito que a gente deva juntar essas coisas, tanto a gente ter diretiva, não tão formais, porque o que é que tem de difícil da diretiva antecipada? Como eu posso prever tudo o que vai acontecer comigo ou tudo o que poderá acontecer e qual será a minha vontade para cada caso específico? Então, eu posso nortear quais são os meus desejos básicos e, junto com isso, ter um curador, uma pessoa que pudesse responder por mim dentro da minha família ou mesmo dentro dos meus amigos. E se nós não tivermos nem o curantelismo, nem as diretivas antecipadas, que nós tivéssemos, então, um respeito presuntivo à autonomia, através do diálogo com a família, saber quais eram os desejos e quais eram as vontades reais daquele paciente e como é que nós poderíamos respeitar as suas vontades. Esse aspecto das diretivas antecipadas obrigatoriamente nos repete ao testamento vital. É um sinônimo de testamento vital. Diretiva antecipada é testamento vital. Exatamente. E, ao mesmo tempo, que nos repete a um tema que praticamente caminha em paralelo com os cuidados paliativos, com o testamento vital, com vontades antecipadas, que é a eutanásia. Eu queria que a senhora fizesse uma consideração, porque se nos remete, o pensamento aparece. E eu gostaria, por favor, que a senhora nos comentasse isso. E esse vídeo vai servir de propaganda para a aula que nós vamos dar daqui a pouco. A aula vai começar com isso, que é a eutanásia, distanásia e ortotanásia. Quando eu comecei a falar sobre cuidados paliativos, eu não gostava muito de confundir, porque as pessoas confundem o estanásia, e as pessoas confundem um pouco o que é uma coisa ou outra. Mas eu sinto que as pessoas precisam saber essa diferenciação entre eutanásia, ortotanásia e distanásia, até para que elas saibam melhor tratar o seu paciente, os médicos, aí mais especificamente, no momento que eles estão no final da vida. Qual seria, então, a diferença, assim, simplisticamente falando, entre eutanásia, ortotanásia e distanásia? Eutanásia seria fazer morrer, distanásia seria prolongar o morrer, e ortotanásia seria deixar morrer. E nós, muitas vezes, por medo de fazer morrer, nós não deixamos o nosso paciente morrer. E nós prolongamos o seu morrer e o seu sofrimento. E é isso que nós somos contra nos cuidados paliativos. O prolongamento do morrer com o aumento do sofrimento de todos os envolvidos no processo, tanto os pacientes quanto os seus familiares, que estão doentes, como a gente já falou, e aqueles que tratam deles, que nós também sofremos ao ver uma pessoa sofrer. Aqui no nosso meio, a gente ouve algumas vezes falar na distanásia. Em outras línguas, chega-se a falar no tratamento encarniçado. Esse termo não é muito brasileiro. O espanhol gosta desse termo. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, demonstra que há nessa etapa final um esforço que os médicos fazem. Eu perguntaria à senhora, a senhora comentou sobre o fato de que esse é uma área específica do conhecimento médico, tanto que já se fala, inclusive, na residência, em cuidados paliativos. Eu lhe perguntaria, será que o médico generalista, os médicos em geral, não poderiam ou deveriam ter um conhecimento mais pronunciado sobre o paliativismo? Não porque ele fosse exercer, porque quando chega àquela etapa de multidoenças, isso é do paliativista. Mas na etapa inicial, quando ele tem um contato mais direto com a família, será que essa seria uma boa recomendação, professora? Bom, esse é o meu pensamento. Quando eu comecei a estudar paliativos, eu dizia assim, mas, gente, isso é ato médico. Porque respeitar a autonomia, controlar sintoma, dar qualidade de vida, é um ato médico. Então, todos nós teríamos que saber fazer isso. Depois, eu fui estudando mais cuidados paliativos e fui separando um pouco as coisas. Hoje em dia, eu digo da seguinte maneira, todo médico tem que saber tratar uma pneumonia, mas existem algumas pneumonia que nós vamos encaminhar para o neurologista. A mesma coisa em todas as outras especialidades. Então, cuidados paliativos, eu acho que funcionam dessa maneira. Eu acho que todo médico, ele tem que ter uma noção básica de cuidados paliativos, ele tem que saber cuidados paliativos em questão de controle de sintomas, qualidade de vida, boa comunicação. mas existem momentos conflitantes na comunicação, no controle dos sintomas, no prognóstico. Uma das coisas que muito ajuda quando a gente faz o treinamento e cuidados paliativos é saber prognosticar para saber quando tratar de forma mais, privilegiar o curativo restaurativo ou privilegiar o paliativo. E aí poderá precisar de uma ajuda do especialista. Mas eu acho que o básico tem que ser com todos os médicos. Obrigado a vocês. Espero ter despertado em vocês um pouquinho do amor pela medicina paliativa e que vocês sejam como formiguinhas que levem um pouquinho desse saber aos outros. Vocês, os estudantes, serão o futuro da medicina e vocês é que têm que estudar mais a esse respeito. Obrigado.